Música Assim como tem o Village em Nova York, aqui em Tóquio tem um bairro que chama-se Hopong. Hopong significa boemia, significa vida noturna e karaokê, que como você sabe é o must da diversão dos japoneses. Tem karaokê aqui em tudo quanto é esquina. E pra gente não passar batido, nós vamos visitar um karaokê tipicamente japonês. Você vai comigo! Música Aproveitando a minha passagem aqui pro Hopong em Tóquio, quero lembrar que a Mafia cuida de 25 milhões de clientes, como se fosse só pra você. Sabe por quê? Porque antes dela pensar em você como cliente, ela pensa em você como pessoa. Isso faz a diferença. São 17 mil corretores espalhados por todo o Brasil. E você sabe, a Mafia tem seguro viagem, tem seguro de carro, tem seguro aeronáutico, enfim, todos os seguros que você pode imaginar, tá lá na Mafia. É por isso que a Mafia é a minha companhia oficial de viagem. Quer uma dica? Fale agora com o seu corretor e procure informações sobre os seguros da Mafia. Tá aí a dica de quem gosta de viajar muito. Música Gente, karaokê aqui é um negócio tão sério, que eles davam tão a sério, que aqui é um concierge de karaokê. Olha só, olha a organização disso aqui, olha que lugar bonito. E aqui você tem salas especiais que podem ser reservadas para você, para os seus amigos, para a sua família. Eu já disse no início dessa matéria, em cada esquina aqui tem um karaokê, principalmente no bairro de Hopong. Agora o meu amigo aqui, my friend, come on, come on. Meu amigo aqui, ele vai mostrar para a gente uma sala de karaokê, que é um negócio bem sofisticado. Totalmente diferente dos karaokês que a gente tem aí no Brasil. Afinal, um dos ícones aqui de Tóquio é o famoso karaokê. Aqui nesse karaokê tem 25 salas temáticas, como essas aqui. Olha só. Música Tão bacana esse lugar aqui, que tem uma sala de karaokê com o furô. Vem aqui. Olha isso. Você fica aqui, tomando um drink, relaxando, né? As músicas e as letras aqui, e aí você curtindo a festa, a balada com os amigos. Essa aqui, você se diverte com os dardos. Olha só. Sentiram a minha pontaria? Música Estou esperando a minha vez. Geralmente, eles levam cinco minutos até acertar a sala. Aí eles vêm aqui e levam a gente para a sala. Por enquanto, estou aguardando. Música Bem, a gente está chegando aqui na sala. Nosso amigo aqui, super atencioso. Aliás, os japoneses são hiper atenciosos em termos de serviço. Esse país aqui é bacana, viu? Música Puxa vida, olha só o tamanho dessa sala, gente. Bacana. Olha aqui. Olha isso. Tem até uma biblioteca aqui atrás. Incrível. Aqui tem as músicas, obviamente, né? Bem, muito sofisticado, hein? O negócio é bacana, hein? Escolhendo aqui a música do Michael Jackson. Olha a qualidade do som. E aí, todo mundo. Música Olha, esse negócio não é para mim, não. Mas olha só, que legal, olha aí, gente. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. É só para demonstrar porque esse negócio não é para mim. É difícil, hein? Legal, hein? Vocês viram que esse negócio não é para mim, mas ele está escolhendo uma música em japonês, ele sabe cantar e vai cantar bem. Preste atenção, hein? Alguém falou para ele que ele canta. Esse ouvido aqui já ferrou. A nossa volta é esse. Bem, como você viu aí, essa aqui é a melhor diversão para a família, para os amigos. Pode comemorar seu aniversário, sua festa, despedida do solteiro. Pessoal, aqui é muito legal. E a mesa é grande, olha. Além do que, eu já falei para vocês ali, existem várias salas temáticas e você pode viajar na maionese aí, fazer o que você quiser. O importante é o seguinte, vindo a Tóquio, você tem que vir a um desses karaokês famosos, porque esse aqui, aqui que o Deus pega, hein? Aqui é bacana e é legal. Tóquio,